Olá Maurício, tudo bem? Bem-vindo ao Restart Equipamentos. Conta um pouco sobre a tua empresa, quando é que vocês começaram? A gente começou aqui em 2010 e a gente tem a loja física aqui nesse mesmo endereço desde então. Que tipo de produto vocês têm aqui? O nome do nosso ramo é Instalações Comerciais do Ramo Alimentício, então a gente vai trabalhar com tudo para a cozinha industrial, fogão, fritadeira, geladeira comercial. 80% do nosso faturamento é comércio eletrônico. O governo do estado está propondo uma reforma tributária e de uma forma geral, o que tu achou? Eu acho que ela é muito vantajosa para o setor produtivo no geral, porque no momento que ela reduz o imposto sobre a nossa atividade, que é o que a gente chama de imposto sobre consumo e sobre produção, a gente entra dentro daquela pauta da competitividade. Uma das propostas da reforma é eliminar o diferencial de alíquota, conhecido como imposto de fronteira. Ele determina o recolhimento de 6% em ICMS na compra de produtos de outros estados por parte de micro e pequenas empresas gaúchas que atuam pelo Simples Nacional. Assim, o ICMS total cobrado nesse tipo de situação é de 18%. O imposto de fronteira será extinto em 2022. Isso vai fazer diferença na vida da tua empresa? Sim, sem dúvida. Esse fatiador de frios, por exemplo, é comprado de São Paulo. Com o imposto de fronteira, isso fica mais caro, principalmente para nós gaúchos, né? Aproximadamente R$ 140 eu pago de imposto de fronteira. Então, com essa mudança, esses R$ 140 desse produto, eles já seriam. Esse é o valor de custo que ainda representa ainda mais para o valor de venda. No valor de venda, esse valor seria ainda maior o impacto. A reforma também prevê a revisão do Simples Gaúcho. Micro e pequenas empresas cujo faturamento anual é de até R$ 360 mil continuam com isenção de ICMS garantida em 2021. No ano seguinte, o benefício passa a valer para estabelecimentos que recebem até R$ 180 mil anualmente. A nova regra se aplica a 160 mil micro e pequenas empresas gaúchas. Outra novidade é a redução de ICMS nas aquisições de mercadorias e equipamentos entre empresas no Rio Grande do Sul. De 18, a alíquota cai para 12% em todos os níveis de faturamento. De uma forma geral, então, como é que tu enxergas essa reforma que o governo do estado está propondo? Algo extremamente inovador e chutaria também que isso vai ser copiado pelos outros estados depois, porque é algo que vem para ficar e vai ser muito positivo. Legenda Adriana Zanotto